Olá meus patrícios desse meu amado Brasil Estamos em ano eleitoral E você cidadão Novamente terá a oportunidade De rever aquele seu político de estimação E novamente vender seu voto como sempre E as ofertas são sempre praticamente as mesmas Vou asfaltar sua rua Vou iluminar as estradas Vou colocar um parquinho na praça Vou trocar a tubulação do esgoto Isso quando tem esgoto Vou pagar suas contas atrasadas Vou fazer um churrasco no fim de semana para rapaziada Vou alumar um carguinho pra você Pra algum parente seu Eu vou dar aquela conversa pra poder te ajudar Nesse teu problema E assim por diante Aí você aceita vender seu voto Sabendo que aquele político é corrupto Sabendo que essa prática é errada E que muitas vezes Todas as coisas que ele faz É com seu dinheiro É com meu dinheiro É com os nossos impostos Não sai nada do bolso dele Eles usam a máquina pública Pra te dar esmola Em troca do seu voto Então vai lá Continua colocando a mesma pessoa Que você sabe que é corrupta Em vez de você votar em uma pessoa Que realmente quer fazer a diferença Quer trabalhar pra população Quer fazer uma gestão pública correta Sem corrupção Mas não Você prefere vender seu voto E depois vai ficar reclamando Ah, porque o serviço público não funciona Ah, o cara que eu votei Ele não me recebe Ah, o cara só aparece aqui De quatro e quatro anos Você que vende o seu voto Por qualquer tipo de coisa Você não tem direito a reclamar de nada Porque você jogou fora Jogou na lata do lixo A oportunidade de a gente fazer Do nosso país realmente Um país gigante Um país decente Um país justo Pra todos Mas vai lá Pode vender seu voto Um país gigante Um país gigante Um país gigante Um país gigante Obrigado.